Aaaaaaah, uma barata. Chamem-o Aquaman. Quer dizer, o poderoso troll não tem medo de baratas é claro. Barata, o poderoso troll ordena que você vá embora. O que você está esperando para ir embora sua barata temosa do caralho? Você não me mete medo sua barata idiota? Prepara-se para sentir a ira do poderoso troll. Até que enfim você entendeu. Espera aí, uma barata voadora? O filho, dá para sair detrás de mim por favor? Deixa de ser cagão, é só uma barata porra. Uma barata não, uma barata voadora. Acho que vou morar aqui atrás da senhora a partir de agora. A票 para решar a levar a barata. Obrigado.